Eu neste vídeo vou-vos explicar, vou-vos falar dos subespaços que estão associados a uma transformação linear qualquer de v para w, digamos, de um espaço fatorial v para um espaço fatorial w. Portanto, um deles é um subespaço do espaço fatorial de partida, do v, ele chama-se o núcleo de f, em inglês diz-se kernel. E é simplesmente o conjunto de todos os vetores de v que são elevados por f, são transformados em zero. Portanto, uma outra maneira de escrever isso, na realidade, às vezes escreve-se assim, é a imagem inversa de zero. Isto é a notação que se usa. Simplesmente a definição deste símbolo é a imagem inversa de zero. Portanto, não quer dizer que a função f é invertível. Isto é uma coisa que se pode usar, esta notação usa-se para qualquer função. Se a função fosse invertível, era o único elemento para uma transformação linear teria que ser zero. Mas para uma função qualquer arbitrária, não necessariamente invertível, o que significa f inverso de zero é simplesmente o conjunto dos elementos no domínio que vão parar ao zero. Portanto, isto é uma maneira de pensar no núcleo. É a definição do núcleo. É tudo o que vai parar ao zero. Pelo f. O f é uma regra que pega vetores de v e vetores de w. E o conjunto de todos os vetores que vai parar a zero, uma maneira de pensar nisto é que é destruído por f, não é? O f é uma coisa que a gente faz aos vetores de v e o zero é tipo nada. Portanto, o núcleo é os vetores que são destruídos por f, de maneira dramática de pôr a coisa. Ok, isto é o núcleo. A outra que é uma coisa também, bom, que é muito familiar mesmo da análise que vocês fizeram do que é que são funções entre conjuntos, é a imagem de f, que é mesmo o conjunto das imagens, pela função f dos vetores v no domínio. Portanto, a imagem de f escreve-se assim m de f, ou também f de v, portanto f do v grande do domínio, e isso, claro, que está contido no w. Portanto, uma maneira de escrever isto com a notação habitual para conjuntos é que a imagem de f, ou f de v, é o conjunto de todos os fs de v, quando o v percorre todo o espaço vetorial v. Portanto, isso, claro, que é um subconjunto de w. Mas mais do que subconjuntos de v e de w, são subespaços, e é fácil de ver, portanto. Se calhar, para variar, vamos ver, por exemplo, que a imagem é um subespaço. O que é que é ver que é um subespaço? É ver que é não vazio, ver que é fechado para a soma e para o produto. Então, por exemplo, vamos ver que é não vazio, vamos ver que o zero, que o vetor zero de w pertence à imagem. Bom, pertence porque é a imagem do zero, de v. E será que é fechado para a soma? Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar em dois vetores da imagem. Se estão na imagem, tem que ser da forma f de v1 e f de v2 para alguns vetores v1 e v2 em v. Então, se eu pegar num f de v1 e num f de v2 na imagem de f, será que a soma dela está na imagem? Bom, a soma é f de v1 mais f de v2 e como o f é uma transformação linear, isso é a mesma coisa do que o f de v1 mais v2. Mas então, isso claro que está na imagem, é f de qualquer coisa em v. O v1 mais v2 está em v. Portanto, a imagem é fechada para a soma e da mesma forma também é fechada para o produto para o escalar. Se me derem um f de v na imagem e um escalar, então α vezes f de v é f de α v. Portanto, é a imagem do vetor α v de v e, portanto, está na imagem. Pronto, e para o núcleo também é muito simples, aliás, eu fiz na aula também, vocês podem verificar que mais do que um subconjunto, o núcleo é um subespaço do v. Bom, claro que por definição, uma função, uma transformação linear é subjetiva se a imagem do f for de sexto subespaço, que a imagem do f for todo o w, porque é o que significa uma função ser subjetiva, é a sua imagem ser todo o conjunto de chegada. O núcleo é útil para determinar a injetividade, portanto, uma função é injetiva, uma transformação linear é injetiva, se ou se o núcleo for zero. Portanto, se não fosse uma transformação linear também não fazia muito sentido falar do núcleo, mas, para uma transformação linear é injetiva, se ou se o núcleo é zero. Pronto, isso é fácil de ver, portanto, vamos ver, temos que ver uma equivalência, são duas implicações. Portanto, se ponhamos primeiro que o f é injetiva e vamos ver que o núcleo consiste só no vetor zero. Ok, então, dê-me um elemento qualquer do núcleo. Se ponhamos que o f é injetiva e dê-me um elemento qualquer do núcleo, eu quero ver que esse elemento tem que ser zero. estar no núcleo, se o v está no núcleo, o que isso significa, é a definição de núcleo, o v é destruído pelo f, ok? O f transforma o v em zero. Mas, outra maneira de dizer isso, uma vez que o f de um vetor zero vai sempre para o vetor zero no espaço de chegada, é dizer que f de v é igual a f de zero. Mas o f é injetiva, portanto, a única maneira de dois vetores irem parar ao mesmo é serem iguais, portanto, o v é igual a zero. Portanto, isto mostra-me que se um vetor estiver no núcleo, ele tem que ser zero. Mas, por outro lado, o zero obviamente está no núcleo e, portanto, o núcleo consiste exatamente no vetor zero. Isso é a demonstração da implicação da esquerda para a direita aqui, na proposição. Da direita para a esquerda, o que é que nós queremos ver? Que se o núcleo for zero, o f é injetiva. Então, se venhamos que o núcleo é zero, dê-me dois vetores quaisquer no espaço vetorial de partida v. Eu quero ver que, se as suas imagens forem iguais, eu quero concluir que os vetores têm que ser iguais. Então, dê-me dois vetores cujas imagens são iguais. F de v1 igual a F de v2. Se o F de v1 for igual a F de v2, isso é a mesma coisa, mas neste caso o que me interessa é... Se o F de v1 é igual a F de v2, então o F de v1 menos F de v2 certamente é zero. Mas, como o F é uma transformação linear, isso significa a mesma coisa do que dizer que o F de v1 menos v2 é zero. Ou seja, desculpem, que o v1 menos v2 pertence ao núcleo. Mas a minha hipótese é que o núcleo consiste unicamente no vetor zero. Portanto, o v menos 1, v2, estando no núcleo, tem que ser igual a zero. Ou seja, que o v1 é igual a v2. Portanto, eu concluí começando com o F de v1 igual a v2. Ou seja, eu consegui ver que o v1 tinha que ser v2, ou seja, o F é injetivo. Pronto. E, portanto, a injetividade, transformações lineares, é equivalente a dizer que o núcleo é zero. Ok. Então agora um teorema, essencialmente o único teorema deste capítulo sobre transformações lineares, dá esta relação entre estes dois subespaços que temos estado a falar. Portanto, dá uma relação entre as suas dimensões. Então, suponhamos que eu tenha um espaço fatorial em dimensão finita, embora o teorema, exatamente com a mesma enunciada e demonstração, seria válido para espaços fatoriais quaisqueres. Simplesmente que o que acontece aqui, as dimensões aqui, que aparecem do lado esquerdo desta igualdade, seriam números infinitos. E isto estaria a dizer que o número infinito do lado direito seria a soma dos dois números infinitos. Ok. Mas então o que é que diz o teorema da característica nulidade, ou em inglês, the Rank Knowledge Theorem? Que, se me derem um espaço fatorial de dimensão finita e uma transformação lineara, as dimensões destes espaços núcleo de F e imagem de F estão relacionadas da seguinte forma, a soma das suas dimensões tem que ser a dimensão do espaço de partida, V. Ok. Portanto, e a razão por que chamo este o teorema da característica nulidade é porque a nulidade, a dimensão do núcleo costuma-se chamar nulidade, e a dimensão da imagem costuma-se chamar característica de F. Ok. Então, vamos mostrar este teorema. Portanto, vamos pegar numa base qualquer. Portanto, verificar uma igualdade entre as dimensões é, no fundo, construir uma base para o núcleo e uma base para a imagem. Então, quando nós contamos os elementos da base do núcleo e somamos o número de elementos da base da imagem, isso nos dá o número de elementos de uma base de V. Ok. E então, o que eu vou fazer é, vou construir bases, para provar esta igualdade, eu vou construir bases com essas características. Então, eu começo da seguinte forma. Aliás, de alguma forma, este teorema não é surpreendente, estão a ver, porque dimensão é número de direções independentes, certo? Portanto, o que é que isto nos está a dizer? O que é que é a dimensão do núcleo? É quantas direções independentes é que o F destrói, que o F envia em zero. Ok. E o que é que acontece às direções que não são destruídas, não são enviadas em zero? Basicamente, são enviadas injetivamente, sem destruição nenhuma, em W. Também, e portanto, formam direções independentes em F de V, na imagem. Portanto, as direções de V dividem-se naquelas que são destruídas pelo F, isso é a nulidade, e naquelas que não são destruídas pelo F, que é a característica. Quando as entram as duas, isso dá a dimensão do V, e a demonstração vai ser essencialmente isto. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar numa base do núcleo, que são as direções que são destruídas, Portanto, é claro que a base vai ter um número finito de elementos, porque o núcleo é um subespaço de V, e se o V tem dimensão finita, qualquer subespaço também tem dimensão finita, porque uma base do subespaço pode ser extendida a uma base de V, não é? Portanto, tem no máximo até um número finito de elementos. Ok, então, nós pegamos numa base do núcleo, são as direções que estão a ser destruídas, se não é de um VK, e agora eu posso complementar isto numa base do V, pegando nas direções que não estão a ser destruídas, aquelas que não estão no núcleo, W1, WM. Portanto, isto tudo é uma base, portanto, é um conjunto linearmente independente e que gera V. E o que é que eu vou ver? Pronto, e na realidade aqui o M pode ser zero, não é? Isso é um caso um pouco tonto, o M... Ah, claro, portanto, uma observação. Portanto, a dimensão do V, então, vai ser K mais M, porque é o número de elementos de uma base. E este M aqui pode, de facto, ser zero também, o que significa que o núcleo já é todo igual a V, e então a função é zero, e então, nesse caso, isto está certo, porque fica a dimensão de V mais zero, igual a dimensão de V. Pronto. Então, esse é um caso um pouco tonto, não é? O ponto da demonstração, como eu já lhe expliquei, é vamos ver que, portanto, temos aqui esta separação das direções de V, nas direções que são destruídas e nas outras, não é? Os Vs e os Ws. E o que nós vamos ver é que, na realidade, a imagem por F das direções que não são destruídas, os Ws, vão formar uma base de F de V. Ok? É isso que a gente vai ver. Uma vez que a gente faça isso, não está demonstrado o teorema, porque, então, o que é que nós temos? A dimensão do núcleo é o número de elementos da base, é K. A dimensão da imagem é a dimensão do número de elementos da base, que é M. Ok? Porque também vamos ver na demonstração que estes elementos são todos distintos uns dos outros. E, portanto, a dimensão do V é... Portanto, a soma das duas dá M mais K, que já notámos é a dimensão do V. É a dimensão do número de elementos da base. Então, realmente, tudo o que nós temos que fazer é ver que este conjunto, a imagem por F das direções independentes que não são destruídas, que não estão no núcleo, é uma base da imagem. Que é uma coisa que também é útil, às vezes, saber. Ok? Ok. Então, o que é ver que é uma base? Ver que é uma base é ver duas coisas. Uma é ver que gera que este conjunto de vetores gera a imagem. Ok? O que é que é ver que gera a imagem? É dar-me um vetor na imagem, F de V, e eu tenho que arranjar os escalares que combinam... Que combinam... Ok. Eu tenho que mostrar que o F de V pode ser escrito como combinação linear daqueles. Ok? Pronto. Ok. Isso eu posso não saber, mas o que eu sei de certeza é que eu sei escrever o V. O F de V eu não sei, mas o V eu sei que posso escrever como combinação linear da base de V. Então, eu posso... Eu tenho o meu F de V e eu consigo escrever o V à custa da minha base de V. Ok? Que são os... as direções no núcleo, o V, o V, o V, a K e as outras. Ok? Mas se o V é igual a esta combinação linear, o que acontece ao F de V? Quando eu faço... O F preserva combinações lineares, tanto o F de V vai ser a combinação linear alfa 1 vezes F de V1, alfa K, F de VK, nhanhanhanha, alfa K mais M, F de WM. Ok? Mas os primeiros K vetores estão no núcleo, a imagem por F deles é zero. Ok? E então, na realidade, o F de V o que é? É alfa K mais 1, F de W1, alfa K mais M, F de WM. Ou seja, o F de V, acabei de ver, é uma combinação linear... Ui, vê que eu escrevi para aqui. Não, está certo. do W1 e do WM, que era o que eu queria ver. Portanto, isto mostra que qualquer vetor F de V pertence à expansão linear do FW1 e FWM e, portanto, este conjunto de vetores, FW1 e FWM, gera V. Ok. Então, já vimos que gera. Para terminar a demonstração do termo da característica de anualidade, temos que ver que é um conjunto linearmente independente e também já agora convém ver que são vetores distintos. TUS, TURURURU. Ok. Então, vamos lá. É isso. Portanto, vamos ver que o conjunto dos vetores FW1 é um conjunto de vetores distintos em W. Ah, realmente, agora eu penso nisto, os WIs não foram a melhor escolha de nomes para vetores em V, porque o espaço se chegava em W. Mas pronto, olha, agora também já... Não vou mudar, portanto, a verdade é que as letras não têm vida própria. Os vetores de V grande podem se chamar W pequeninho. Ninguém nos pode impedir de fazer isso. Já não é assim muito pedagógico. Portanto, vamos ver que este conjunto das imagens das direções que não são destruídas em V é um conjunto linearmente independente em W. Ok. Então, o que temos que ver? Vamos supor que temos uma combinação linear destes vetores que há nula. Ok. E queremos concluir que os αIs vão todos ter que ser 0. Ok. Reparem que isso, na realidade, se eu conseguir fazer isso, isso mostra que os vetores são distintos. Porque se eles não fossem distintos, por exemplo, se o fw1 fosse igual ao fw2, certamente não seria verdade que o α1, α2 e o αm teriam que ser 0. Eu podia fazer α1 igual a 1 e α2 igual a menos 1, se o fw1 fosse igual a fw2. Portanto, se eu conseguir ver que a única combinação linear que é nula estes vetores é a combinação linear nula, isso mostra em particular que os vetores são distintos. Está bem? Ok. Então, vamos fazer a conta. Eu quero que esta combinação linear α1 fw1 mais fwm dê 0. Ok? O f é uma transformação linear, portanto, isso é a mesma coisa do que dizer que f de α1 w1 mais fwm, wm, não me esquecer de apontar, é 0. Não é? Dizer que isto é 0 é equivalente porque f é uma transformação linear e dizer que isto é 0. Mas isso é o quê? Isso é dizer que o α1 w1 mais αm wm está no núcleo de f. Porque ir para a 0 é estar no núcleo, não é? Ser destruído. Ok, mas lembram-se que o v1 vk era uma base para o núcleo, portanto, se este vetor, esta combinação linear está no núcleo, isto significa que eu posso escolher coeficientes β1 βk para a base do núcleo, tal que o α1 w1 mais αm wm é β1 v1 vk. Ok, mas agora, então, como é que isso pode ser? Se eu passar estes v's aqui para o lado esquerdo do sinal de igual, fico com uma combinação linear em v de vetores v1, vk, w1, wm que se anula. Então, mas o v1, vk, w1, wm era uma base de v. Portanto, a única combinação linear que é nula é todos os coeficientes têm que ser iguais a 0. Em particular, os αs têm que ser iguais a 0. Isso era o que eu queria ver. Portanto, isso mostra que aquele conjunto para já os vetores não são nenhum de dois daqueles vetores podem ser iguais e são um conjunto linearmente independente. Está bem? Pronto. Portanto, isto mostra o teorema da característica nulidade. Um corolário importante deste teorema da característica nulidade é o seguinte, e é uma coisa que é muito útil na prática, que é, suponham, suponham que têm dois espaços e sabem que eles têm a mesma dimensão. Por exemplo, uma situação em que isto acontece é se o W for igual ao V. Obviamente, tem a mesma dimensão. Então, nessa situação, se os espaços têm a mesma dimensão, ok? Então, dizer que uma transformação linear é injetiva, subjetiva ou um isomorfismo é exatamente a mesma coisa. Isto é uma coisa útil. Portanto, para ver, ser um isomorfismo, recordem, é ser injetiva e subjetiva ou ser bijetiva ou invertível. É toda a maneira de dizer a mesma coisa. Pronto. Isto é, na realidade, uma consequência imediata do teorema da característica nulidade, porque diz o seguinte, recordem, que a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é igual à dimensão de V. É isto que diz o teorema da característica nulidade. Mas, neste caso, eu estou a assumir que a dimensão de V também é igual à dimensão de W. Portanto, por exemplo, o que é que é o F ser injetiva? O F ser injetiva, nós já vimos que é a mesma coisa do que o núcleo ser zero, ou seja, a dimensão do núcleo ser zero. Então, o que é que esta fórmula aqui me está a dizer? Portanto, se a dimensão do núcleo é zero, a dimensão do F de V é igual à dimensão de V, portanto, é igual à dimensão de W. Mas, então, tem um subespaço F de V de W com a mesma dimensão que W. Tem que ser todo o espaço, não é? Tem que ser todo o espaço. Portanto, isso mostra que se F é injetiva então também é subjetiva. Pronto, e o resto das coisas é todas o mesmo género de coisa. Está bem? Podem pensar por vocês. Portanto, o que nós vimos foi que se F é injetiva então também é subjetiva e portanto é um exombofismo. Claro que se é um exombofismo é injetiva e é subjetiva falta ver o que acontece se é força objetiva mas isso é é a mesma coisa. Está bem. Ok. Então, uma coisa que está relacionada também com estes espaços com o núcleo e com a imagem é o tema das equações lineares. Ok? Que nós já vimos muitos exemplos mas agora que temos o conceito de transformação linear podemos falar do que é que significa uma equação linear em abstrato. O que é que é uma equação linear? Uma equação linear na realidade é no sentido mais abstrato do termo é a seguinte situação. Nós temos uma transformação linear que relaciona dois espaços V e W o espaço de partida e o espaço de escada e uma equação linear abstrata em abstrato é simplesmente uma equação da forma F de X igual a W0 em que W0 é um vetor qualquer de W e o X é a minha incógnita é um vetor de V que eu quero achar. Estão a ver? Portanto, já vamos ver em exemplos que isso de facto contém todos os exemplos. das equações lineares que vimos até agora está bem? Portanto, isto é uma formulação abstrata usando o conceito de transformação linear do que é que é uma equação linear? É simplesmente no fundo eu quero ver se portanto, quero ver se consigo resolver a equação F de X igual a W0 em que W0 em que F é uma transformação linear entre dois espaços e o W0 é um vetor do espaço da chegada. Pronto. Um bocadinho de terminologia é que quando o W0 se o W0 for 0 a equação diz-se homogénea. E reparem, o que é que são as soluções de uma equação linear homogénea? É por definição é o núcleo é isso que é o núcleo de F. As soluções de uma equação homogénea são os vetores X tais que F de X é igual a 0. Isso é exatamente o núcleo de F. Então, vejamos alguns exemplos desta situação. Por exemplo, imaginem que tem uma transformação linear de R3 para R2. Que o V é R3 e o W é R2 que claro que poderia ser Rm e Rn. Mas vamos pensar numa transformação linear concreta. Nós já vimos o que é que elas são. É uma coisa que pega num XYZ e dá-me um vetor em R2 em que as coordenadas têm que ser combinações lineares as coordenadas de XYZ. Tem que ser uma coisa já entre X mais 2Y menos Z e X mais Z. Se eu pegar nesta transformação linear concreta de R3 para R2 e se pegar num vetor concreto num espaço de chegada que é o R2 por exemplo, o 1, 2 em que é que se traduz o F de XYZ igual a W0? É exatamente neste sistema. É o X mais 2Y menos Z igual a 1 e X mais Z igual a 2. É um sistema linear. Se o W0 fosse 0, 0 era um sistema linear homogéneo. Portanto, os sistemas lineares que nós começámos por estudar claro que são casos particulares destas equações lineares abstratas. São os casos em que os espaços de partida de chegada são Rn's basicamente. São Rn's e Rn's. mas há muitos outros exemplos de equações lineares também. Por exemplo, um outro exemplo que é importante nas aplicações de uma natureza bastante diferente é este em que o espaço de partida o V é o conjunto das funções digamos que são duas vezes diferenciáveis. Portanto, este é um subespaço do espaço das funções reais de variável real e o conjunto o espaço de chegada é o espaço das funções reais de variável real. E a operação a transformação linear é fácil verificar que isto é uma transformação linear pelas regras de derivação pega numa função G no espaço de partida no espaço das funções duas vezes diferenciáveis e faz a seguinte conta deriva duas vezes subtrai isto aqui é um typo porque aqui devia estar um G' mas não escrevia as coisas assim subtrai três vezes o G' e soma-lhe o G. É fácil ver que isto é uma transformação linear do espaço V das funções duas vezes diferenciáveis para as funções reais de variável real. E agora dei-me uma função qualquer real de variável real o meu W0 no espaço de chegada por exemplo a função coseno de X. Então, em que é que se traduz a minha equação linear T de G igual a W0? Traduz-se nesta equação diferencial linear. Traduz-se em quando é que o T de G é W0 quando G' menos 3G mais G é igual a coseno de X. Portanto, isto é uma equação diferencial bom, diz-se linear porque ela é obtida desta forma a partir de uma transformação linear. Ok? Pronto, e tanto, isto são dois exemplos os sistemas lineares e as equações diferenciais lineares são casos particulares desta coisa abstrata que é o que é que é uma equação linear. Uma equação linear abstrata, também, que é definida usando o conceito de transformação linear. Ok, então, um teorema que é super simples mas que é importante depois na prática é um teorema que nos relaciona o conjunto das soluções de equações lineares com o núcleo da função da transformação linear que está envolvida na equação. também. Portanto, às vezes, não sei, às vezes as pessoas referem-se isto como princípio da sobreposição depois mas isto é uma coisa muito simples mas completamente básica acerca das equações lineares também diz o seguinte portanto, suponham que eu quero resolver eu tenho uma equação linear que por acaso não escrevi assim f de x igual a w0 e que eu tenho uma solução eu já conheço uma solução também portanto, eu tenho v0 é uma solução o que significa ser uma solução é que o f de v0 é o que significa ser uma solução é dizer que o f de v0 é w0 portanto, se eu substituir o x por v0 a igualdade é verificada portanto, suponham que foi dada uma solução daquela equação em que eu estou interessado diz-me muitas vezes que o v0 é uma solução particular particular porque é uma solução especial qualquer como foi é uma concreta que me foi dada particular no sentido de uma solução que eu conheço concreta o que diz o teorema é que então o conjunto de todas as soluções que se pode escrever desta forma estão a ver f menos 1 w0 o f não é invertível isto não é função inversa é o conjunto isto é a anização que se usa entre os conjuntos para todos os elementos do conjunto de partida v que vão para a área w0 f menos 1 w0 está aqui escrito à frente o que é que significa é o conjunto de todos os elementos do conjunto de partida v que vão para a área w0 mas o que é que é isto o conjunto dos elementos que vão para a área w0 é exatamente o conjunto das soluções da equação linear ok então o que diz o teorema é que o conjunto das soluções de uma equação linear se eu conhecer uma solução que se chama às vezes uma solução particular obtém-se somando a essa solução os elementos do núcleo de f ou seja as soluções da equação homogénea associada no nosso núcleo eram as soluções da equação homogénea portanto o conjunto das soluções de uma equação linear obtém-se a partir de uma do v0 somando-lhe toda uma solução arbitrária qualquer da equação homogénea que é o núcleo da transformação linear portanto esta notação v0 mais ndf significa o que está aqui escrito à frente com o sinal de igual a soma do vetor com este subespaço é o conjunto de todos os vetores que se obtém de v0 somando um elemento z do subespaço e geometricamente o que é que é isto portanto o subespaço é tipo um plano uma reta uma coisa assim que passa pela origem o v0 mais ndf que aparece aqui que é o conjunto das soluções da equação linear é um plano paralelo ao núcleo que passa pelo v0 também é isso que significa o v0 mais ndf ou f-1w0 está bem? ok? portanto este teorema relaciona as soluções de equações lineares com o núcleo e a relação é a seguinte eu para resolver uma equação linear qualquer não homogénea eu só preciso deixar uma solução para achar todas as soluções eu só preciso deixar uma solução um v0 e depois o núcleo o conjunto das soluções da equação homogénea porque se eu conhecer uma solução e conhecer as soluções da equação homogénea eu somando somando essas portanto a solução particular com uma solução qualquer só homogénea eu obtenho todas as soluções obtenho exatamente as soluções da equação não homogénea está bem? isto é uma coisa realmente importante apesar de é ultra elementar vão ver a demonstração é uma linha está bem? mas é uma coisa que é usada vezes sem conta na prática e muitas vezes a maneira como este teorema é enunciado é da seguinte forma que eu escrevi aqui a solução geral de uma equação linear obtém-se somando a uma solução particular da equação a solução geral da equação homogénea a solução a solução particular é este v₀ aqui e a solução geral da equação homogénea é o núcleo está bem? ok vamos verificar ver o teorema mas isto é uma coisa realmente muito simples está bem? portanto nós queremos ver que o conjunto dos vetores que vai parar a w₀ é igual a este conjunto dos vetores que se obtém somando a v₀ um vetor qualquer do núcleo ver que dois conjuntos são iguais é ver duas inclusões é ver que o conjunto da esquerda está contido no da direita e que o da direita está contido no da esquerda então vamos ver primeiro que o conjunto da esquerda está contido no conjunto da direita portanto ok portanto que é isto que eu escrevi aqui vamos ver que o conjunto da esquerda está contido no conjunto da direita então vamos pegar num elemento v qualquer do conjunto da esquerda do f-1w₀ do conjunto das soluções então dizer que o v é uma solução ou dizer que está em f-1w₀ é dizer que vai parar por f vai parar a w₀ ou seja que f de v é igual a w₀ ok mas eu conheço outro vetor que vai parar a w₀ que é o v₀ o v₀ é a minha solução particular eu sei foi-me dado um vetor que ia parar a w₀ então é que é que vai parar o v-v₀ o v-v₀ a imagem por f como f é linear é f de v-f-1w₀ f de v₀ ok mas o f de v menos f de v₀ vou ter posto aqui é quanto é w₀ que é o f de v não se pico f de v é w₀ menos w₀ pronto mas w₀ menos w₀ é zero isso o que é que me está a dizer está-me a dizer que o vetor v-v₀ se vai parar a zero quer dizer que isso significa que o v-v₀ pertence ao núcleo não é? mas então eu posso escrever o meu v o que é que eu queria ver? eu peguei num elemento que estava em f menos 1w₀ e eu queria escrevê-lo como v₀ mais um elemento núcleo então mas eu posso escrever o v que foi o vetor que eu comecei com o que eu comecei no conjunto da esquerda como v₀ mais um elemento núcleo é v₀ mais v menos v₀ que pertence ao núcleo está bem? já está então eu peguei num vetor qualquer que é parar a w₀ e eu escrevi-o como v₀ mais v menos v₀ que é um vetor é v₀ mais um elemento núcleo ao contrário portanto suponhamos que eu tenho um vetor que se escreve como f₀ mais um elemento núcleo e eu quero ver que ele vai parar a w₀ isto ainda é mais fácil portanto eu pego num vetor de v₀ mais no núcleo por definição eu posso escrever como v₀ mais v em que o v está no núcleo não é? quanto é que dá f de v₀ mais v? eu quero ver que ele está aqui ou seja que a imagem por f vai parar a w₀ mas quanto é que é f de v₀ mais v? f de v₀ mais v f de v₀ mais f de v o f de v₀ é w₀ o f de v como v está no núcleo é zero e portanto o f de v₀ mais v é w₀ e portanto o v₀ mais v vai parar a w₀ é isso que nós queremos ver é pronto é só isto é isso que nós queremos ver é isso que nós queremos ver é isso que nós queremos ver